Tause aqui no Mulher Demais, mas antes da gente ouvi-la cantar mais um pouquinho aqui pra gente, tem novidade, né Tause, na tua carreira. Me fala aí sobre essa nova canção, né, que tá chegando às plataformas hoje, né? Isso. Então, hoje meia-noite, chegou nas plataformas, em todas as plataformas digitais, a canção Nós Dois, que é uma composição de Igor Almeida, né, desse projeto H, que convida vários cantores paraibanos a interpretar canções dele, né, tem canções maravilhosas lá, e eu tive a honra de interpretar essa canção, que é Nós Dois, que é uma canção romântica, muito linda, e tem novidade, o clipe sai hoje de meio-dia. Que coisa boa! Aqui no Mulher Demais, a gente vai dar um gostinho pra vocês, né? A gente tem um trechinho, né, pra gente ouvir dessa música, que é um pouquinho diferente daquilo que você costuma fazer, que é o forró, né Tause? Isso. Como é que foi, assim, receber esse convite e sair um pouquinho da vertente do forró pra encarar esse desafio aí? Então, foi muito interessante, né, foi uma experiência legal, eu gosto muito da experiência de gravar em estúdio, e assim, por mais que seja um pouco fora da minha zona de conforto, fora daquilo que eu tô habituada a cantar, eu achei a canção lindíssima, então falei, eu preciso interpretar essa música. Deixa um pouquinho aqui a música pra gente ir ouvindo, né, já que é uma roupagem diferente daquela que Tause costuma fazer, pra o pessoal de casa ir ouvindo, né, e também procurar lá nas plataformas digitais. O nome se chama Nós Dois, o nome da música, né? Basta procurar lá nas plataformas de música. Isso, é só pesquisar Nós Dois Tause ou Nós Dois H, que vocês vão encontrar lá em todas as plataformas digitais pra ouvir. Legal. E o clipe vai ser lançado ainda hoje também, uma produção audiovisual, então, né? Isso. Fica aí mais uma dica pra você conhecer ainda mais o trabalho da Tause. Tem mais música pra gente aqui no estúdio também? Com certeza. Vamos nessa, então? Vamos ouvir mais, aproveitar a sexta-feira. A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho. A saudade faz parte de quem já amou, de quem já amou, de quem já amou. A saudade faz parte de quem já amou, de quem já amou. A saudade faz parte de quem já amou, de quem já amou, de quem já amou. A saudade faz parte de quem já amou.